Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um projeto por dentro da marca. Projeto bem legal, que a gente traz aí marcas novas da perfumaria, marcas que já tem aí uma história já dentro desse universo perfumado. Onde eu e a Ana Cristina do canal Cheirinho de Mimos fazemos uma live aí pra vocês, trazendo as novidades, tudo de interessante que tem por dentro desse nosso universo perfumado. Deixa eu só botar aqui o meu computador pra funcionar, ele deu uma desligadinha. Boa noite quem tá chegando, Ana Cláudia, Edu, boa noite meu querido, que bom vê-lo aqui. Opa, vamos lá, beleza. Foi. A luz tá boa, o som tá bom? Como eu vou fazer a live com a Ana Cristina, eu acho melhor eu usar o meu fone de ouvido. A Aninha já chegou aí, ela vai chamar o pessoal. Enquanto isso eu coloco aqui o meu fone. Vai ficar melhor. Opa, um segundinho aí. Pronto. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Dei um feedback por gentileza, uma boa noite a todos que estão chegando aí. Gente, o projeto por dentro da marca surgiu quase que sem querer, uma live que eu e a Cristina fizemos sobre... Opa, obrigado, obrigado pelo feedback. Uma live que nós fizemos sobre Eudora, Avon, Natura. E no meio da live a gente teve um start. Era uma live por dentro da marca, o nome só. Trazendo aí algumas coisas dessas marcas. E no meio da live a gente teve um start de fazer e já convidamos uma empresa na hora que tava participando e foi a primeira empresa, inclusive, lá, Vica Parfum. Boa noite, Ander. E aí começamos o nosso projeto, que já tá desde janeiro. Então, recado aí pra todas as empresas, se você tem uma empresa, quer que sua empresa apareça aqui com a gente no projeto, trazendo os produtos, a história da empresa, o histórico da empresa, o histórico de portfólio da empresa, missão, tudo que a empresa tem a oferecer, só dá um toque, chama a gente aí no direct pra conversar, tá bom? Se ainda não forem parceiros nossos, claro, pra gente tá acertando isso aí, aparando isso, é totalmente de graça, a gente não cobra nada das empresas, nenhum valor, nem pra fazer resenha nos nossos canais e nem pra trazer aqui pra dentro do projeto, tá bom? Opa, boa noite, deixa eu falar aqui. Charlie Brown, boa noite. Paulinha, boa noite. Edu, Edu já falei. Apaixonada por... Oi, sua linda, tudo bom? Vem aqui pra live, boa noite, tudo bom? Como é que você tá? Gente, o pessoal tá chegando. Aninha já tá aí. Aninha, me dá o ok se eu puder já te chamar, tá bom? Então é isso, eu tô deixando registrado aqui. Se alguma marca quiser participar do projeto, é só dar um toque ou na Ana, né, pelo direct ou comigo, que a gente agenda tudo direitinho, tá bom? O pessoal aí se cumprimentando nos comentários, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Uma live diferente hoje, uma perfumaria diferente, saindo da coisa tradicional de só perfumes, né? Tem outros produtos aqui também, com uma pegada esotérica, holística, espiritualista, muito bacana. Opa, a Ninha me deu ok. Ah, eu vou pensar se eu chamo. Agora acho que eu vou deixar ela mofando. Não, eu não faço isso com ela de jeito nenhum. Só bobo. Tem amor à vida. Vamos ver como é que ela vai entrar agora. Opa, tá chegando? Tá chegando? Tá chegando? Ai, quase ficou surto. Oi? Você ficou sem cabeça. Você acerta aí. Vou ajeitar devagarzinho. É, né, sim, mas sem cabeça jamais. Sim, sim. Tudo bom? Tudo bem, meu bem. Boa noite, seja bem-vinda a mais uma live do Projeto Por Dentro da Marca. Já perdi a conta de quantas foram. Ah, eu também já perdi essa conta, já desisti de fazer, não faço mais, nem tento. Não faz pergunta difícil, já te falei, né? É, hoje não dá. Hoje não dá pra fazer pergunta difícil. Boa noite, Paulinho. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Edu, queridíssimo. Boa noite, a turma que tava aí dentro e eu tava aqui fora chamando o povo, sabe? Porque eu fico pra fazer a propaganda de chamar o povo. Ele me encube disso. Ele me explora, gente. Ele me explora. Vocês não têm noção, tá? É assim. Oi, Carminha, meu bem. Você tá tão longe da mamãe. Quanto tempo, Carminha? Nem sinto sua foto. Olha, ela tá com você por aqui perto da bolinha de queijo, hein? Tu não mexe, não, hein? Tu não mexe, não. Deixa ela. Dois trabalhos. Ela fica rogando praga. Eu vou rogar a praga pra ele. Ele vai ficar careca. Não tem como. A genética me beneficiou. Não tem como. Então, vamos começar. Eu vou pedir licença a Cacau Fluaromas pra agradecer a Patrícia Rodos e a Marca da Paz por ter enviado as nossas camisas. As nossas camisas. Deixa eu mostrar. Ai, meu Deus. Ai, meu pai, amado. Love. Muito obrigado, Patrícia, por ter enviado a camisa pra gente. É assim, aquelas camisas. Muito obrigada, Patrícia. Um rio muito especial. Gostei. Isso. A camisa da Marca da Paz que a Patrícia Rodos também representa. Tá bom, gente? Se vocês quiserem conhecer. Muito obrigada, Marca, também. Dá um pulinho lá no Instagram da Patrícia. É arroba Rodos, Patrícia. Rodos com H, tá? H-O-D-O-S, Patrícia. Tudo juntinho. Fala lá com ela que ela vai apresentar pra vocês a marca. E, pessoal, já chegou. Bom, vamos começar? Vamos. Vamos sim. Podemos? Vamos começar. Você começa. Esse cabo aqui hoje, tá? Vou chegar aqui um pouquinho pra frente. A luz tá legal? Não, já aconteceu de tudo aqui. A minha ring light desmaiou. Foi lá no chão. Eu falei, Jesus, pai amado. O que que deu nela? Nem brinca, criatura. Nem brinca. A luz tá legal, né? O som tá me ouvindo bem. O som tá bacana. A luz tá bem. Você está ótimo. Magnificamos sempre. Obrigado. Vamos começar, então, falando um pouquinho da Cacau Flor Aromas. A responsável pela marca é Ana Cláudia. A Cacau Flor Aromas, ela tem artigos de saboaria artesanal e perfumaria holística e esotérica, como eu tinha mencionado aqui. Uma coisa muito interessante, fora do nicho que a gente tá acostumado, né? Acho que é uma das primeiras empresas que a gente lidou, tem toda essa gama de produtos. Opa, que é isso? Isso é o Apolo. Ai, vou te falar. Alguém me salva lá com o Apolo, gente. Alguém cala o Apolo aí, pelo amor de Deus. Faz carinho no Apolo. Alguém tá acaso, né? Eu tenho certeza que eles estão aqui dentro. Pelo amor de Deus, dá um jeito no Apolo. É. Bota o Pedro Jorge pra ir lá. O nome da marca surgiu do apelido de criança, da Ana Cláudia, que é responsável pela marca, que é cacau, acrescido de flor como símbolo máximo da natureza que representa todos os aromas. Bacana, né? Bacana. Uma marca com nomes cheios de significados. Acho isso muito legal. Não é o Apolo, não. É outro cachorro. Não é o Apolo. Isso é porque não é o Apolo. De onde é esse cachorro? Parece que tá aí dentro. É o Apolo, menino. Ele tá aqui do lado. Ah, que a Carminha falou que não é ele? Ah, claro. Ela vai defender. Ele é dela? Esse vira-lato sem vergonha. Não fala assim, que eu gosto de cachorrinho. Eu também gosto, André. Mas essa história dele querer fazer parte das nossas lives não tá dando, André. Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. A data de lançamento da marca é 2015, sendo que foi registrado no NPI em 2017. Já tem um bom tempo de mercado, né? Bastante, é. Tem um bom tempo. Tem um bom tempo. E o slogan é Luz e Energia do Bem. Portfólio conta com saboaria artesanal, sabonetes em barra, líquidos, aromatizadores, tanto de vareta, quanto aqueles home sprays, né? Velas, que eu sei que você adora. Adoro velas. E eles fazem também, e essas velas são livres de parabéns, tá? Daquele material derivado do petróleo e tal. A maioria dos produtos não tem nada de químico. São produtos naturais, né? De origem. Matérias-primas de excelente qualidade de origem natural. E eles trabalham também com criação de identidade olfativa. Ou seja, se você tem uma empresa, uma loja, alguma coisa, e quer criar o cheiro para a sua loja, entre em contato com a Cacau Flor Aromas, que eles vão trabalhar esse aroma especial, que vai ser exclusivo da tua loja. Isso é bacana. Eu acho muito legal. Eu adoro quando eu entro numa loja, que ela tem aquele cheiro, que você já sabe, aquele cheiro é daquela loja. É daquela loja, isso é. É muito legal. E é bom, né? Aquele cheiro é bom, gostoso. É muito bom, demais da conta. A Cacau Flor junta a parte holística, mística, ritualística, às práticas terapêuticas tradicionais. Projetos futuros. Isso é sempre muito interessante, eu gosto de falar. Montar o espaço holístico com loja física, para atender clientes, demonstrar produtos e ministrar cursos. Bem legal. Conhecimento não se guarda, conhecimento se compartilha. Muito legal isso. Então, agora dá boa noite para o pessoal que você enxerga melhor do que eu. Vou dar uma boa noite de Jair, do Pedro Jorge, do Artesan, Artesanal, Beleza. É Aroma Artesanal. Muito obrigado pela presença aí, Beto. Aroma Artesanal também, mas Artesanal Beleza é outra. Tem um aqui, Tarô Funk, é isso? FUC? Tarô FUC. Esses nomes difíceis aí. É. É. Quando for assim, fala o número. É. Artesanal Beleza. Agora eu vi. É mês de junho. Boa noite para vocês. Para vocês que sejam todos bem-vindos. Ai, meu Deus. Aconteceu comigo igual aconteceu com a Paula. Estou rodando comentário. Olha lá. Vai para mim comentar. Já já comenta alguma coisa. Tá bom. E a Paula que está dizendo que a Paula quer participar da live. Sempre. Sempre, Paula. Sempre. Saúde a todos aí que estão participando aí, assistindo a live. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Eu estou na boa e ver a água. Nesse momento sou a água mesmo. Água, água e água. Então vamos falar agora do cupom que vai estar rolando. Só que esse cupom tem uma coisinha. Eu vou divulgar agora o cupom e ele tem o desconto. Minuto permanente. Não vai ser um cupom até sábado, até domingo. É um cupom nosso que a marca deu. Um para mim, um para a Ana. Aí vocês podem usar um ou outro à vontade. O meu é o Minuto Perfumado. O seu é qual? Mimos. Mimos. Dá 10% de desconto. Sendo que após a live eu vou divulgar uma foto. Na verdade duas fotos que serão dois brindes. As duas primeiras pessoas que comprarem após a live vão levar esses dois brindes. São brindes muito legais. É um sabonete de bergamota em gel, gel, gelatina. Eu vou mostrar aqui. Gente, vocês não têm loção. Quanto mais noção do que é esse sabonete. O cheiro que tem. Eu salivo. Me dá vontade de comer logo. E um aromatizador de ambiente afrodisíaco. A vontade de comer logo foi ótimo. Desculpa. Eu tenho. Fazer o quê? Eu sou comilão. Mas vai, André. Tinha que ser você. Eu sou comilão, gente. Opa. Posto a foto do Apolo no Instagram. Aninha. Aí a Carminha. Vou postar. Vou postar, gente. Essa figura. Vou no Instagram. Pra todo mundo conhecer. Mas assim, só pra a gente não fugir um pouco aí a prática. Começa você. Apresente você primeiro o seu produto. Começou a marmota. Começou. Tá, vamos lá. Vou apresentar esse aqui. Esse aqui que eu acho bacana. Esse eu já usei. Olha só. Bastante. Não. Coisinha pouca. Coisinha pouca. Você gastou. Você não usou. Você gastou. É que eu sou uma criatura generosa. Ô, Ana Cláudia. Ô, Ana Cláudia. Olha isso, Ana Cláudia. Tem condição? Coisinha pouca que eu gastei, tá, gente? Coisinha pouca. Essa aqui, vamos lá. É água de dessol, meu bem. Porque a minha cama tem que estar cheirosa. Que vai também nas cortinas de minha residência, entendeu? Tem o quarto das crianças. Eu tenho uma casa grande. Vocês sabem disso, né? Então, eu perfumei tudo aqui. Cheirinho de maçã verde. Olha que bonitinho. Eu adoro essas coisas, né, gente? Eu sou aquela criatura que mostra esses detalhes. Porque eu amo isso aqui. Eu acho sempre um charme a mais. Isso aqui é uma delícia. É uma água de dessol. Então, o aroma que está aqui é maçã verde, que é bem verdinho mesmo. Gente, muito gostoso. Muito cheiroso. Deixa um cheiro, André, que é uma delícia. Muito gostoso. Vale a pena conhecer essa água de dessol. Acho que a casa tem outras essências. Acho que não, tenho certeza. Tem outras essências. Mas eu fui agraciada com a maçã verde. E gostei muito desse aroma. Uma delícia. Muito bom. Então, é mais um produto do portfólio. Água de lençol, né? Água de lençol, é. Água de lençol. Olha, tem água corporal cromática. Tem o Optia, que eu vou falar dele aqui. Optia. Vou falar dele aqui. Gente, meus comentários pararam. Se eu não responder a vocês, me perdoa. O comentário parou. Daqui a pouco ele volta. Por hora ele está parado. Eu tenho medo de me encher. No seu rosto. Dá um toquezinho para cima. No seu rosto. Foi? Foi. Foi. Chegou bem na hora da entrada do Vitor. Vitor Jones. Boa noite. Boa noite, Vitor. Entraram dois Vitor de uma vez, né? Vitor Augusto e Vitor Jones. Vitor Augusto. Boa noite também. Muito Vitor. A profusão de Vitor entrando. Não é mesmo. Bom. Eu vou começar. O que eu falo primeiro? Deixa eu ver aqui o roteiro. Ah, eu não vou falar do sabonete. O sabonete gera. Eu vou deixar por último que vai. Vou falar do sabonete de beterraba com morango. Uh! Isso aqui eu também vou falar. Que tem um significado especial. Gente. O formato. Quando eu olhei assim, eu falei. Nossa, é um tijolo. Mas pensa no tijolo que dá vontade de você comer. Porque a cor é cor de telha, né? O tijolo não, perdão. Telha. Cor de telha. Mas quando você vai chegando pra perto, Ana, a vontade que você tem é ar. Não, André. Hoje você baixou o comilão. Vamos combinar. Você quer comer? Não. Cláudia. Cláudia da Cacau. Presta atenção. A criatura quer comer toda a sua casa. Você não tá entendendo. Você não tem noção. Isso aqui é beterraba com morango. É. Sabonete de beterraba com morango. O cheiro. Eu tenho uma coisa também de morango que eu vou matar você de inveja. Então, é muito gostoso. Eles usam a manteiga de cupuaçu, eu acho, nesse aqui. Tem uma textura muito legal. Esse eu ainda não usei. Eu tô usando um outro, que é o chouruca. E, claro, se eu tô usando, eu não trouxe aqui, gente, pra mostrar. Mas eu tinha que começar por algum sabonete. E como a gente lida com perfumaria, com exposição da imagem e tudo, a gente tem que botar a uruca pra fora, porque tá brabo, gente. Tá brabo. Essa semana eu fiz cinco lives. E de ficar aqui sentado fazendo live, eu tô com o pé, a Ana viu, hoje, muito inchado da posição que eu tava. Agora eu ajeitei até a minha cadeira e tá mais confortável pra eu fazer live. E o chouruca... Ô, Apolo. Chouruca tem arruda, arruda, alecrim, sálvia, manjericão, aloe vera, manteiga de karité e sal grosso. Esse eu tive até que escrever aqui na coisa, porque é muita coisa. E você toma... Ai, gente, o Apolo tá demais hoje. Meu Deus do céu. Ele é verdinho, ele tem uns grãozinhos, tem... O sal grosso dele é um sal que ele é afinado pra poder entrar na composição do sabonete, passar bem na pele. Alguém vai ter que ficar com o Apolo pra ele silenciar, senão a gente não vai conseguir aqui. Gente, por favor, alguém vai lá no Apolo. Apolo tá rachando o bico de rir do Apolo, mas o Apolo é essa figura atrapalhando a minha vida. O Lexotan é de cinco pra ele e pra só acalmar. Não, eu esqueci de dar o ribotril dele hoje. É. Então, é um outro sabonete, que é o Chouruca, o nome, verdinho. Gente, é uma delícia. E, realmente, eu uso quando eu tô muito tenso, quando eu não consigo dormir, alguma coisa assim. Aí eu tomo um banho morno e passo do pescoço pra baixo. Me sinto melhor. É uma coisa que, realmente, traz aquela sensação de bem-estar imediato. A gente deita e já tenta apagar, né? Consegue desligar das coisas dos meros mortais, né? Mas é uma sensação muito gostosa quando você chega na pele depois e sente cheiro, que o cheiro dele fica. São sabonetes, que não é aquele sabonete que só limpa, como esse de mercado, né? O cheirinho acaba ficando porque a perfumação deles é um pouco mais intensa, um pouco mais forte. Então, é muito legal. E vou mostrar agora, pra terminar aqui, um que eu não vou usar. Não vou usar. Não é por nada, não. É só pelo formato dele. Que é uma figa. É uma figa. É um sabonete. E ele tem, se eu não me engano, rosa branca e mirra. Legal. É um cheiro muito suave, muito sutil, mas que eu deixei aqui no meu ambiente. Eu acho que dá um astral legal. Traz uma coisa bacana. Deixa eu só adiantar aqui. Sem apagar a Ana. Sem apagar a Ana. Olha, olha. Dois pra me apagar. Ah, pai amado. Não. Voltou. Voltou? Voltou pro lugar que tava. Mas não tem problema. Eu leio por aqui. Ele é pra lavar. Ah, mas esse aqui não vai ficar no lavar. Ele vai ficar aqui dentro pra trazer essa sensação gostosa da mirra. Boa noite, pessoal aí. Ateliê Dias, compositor. Chilip. Ô, Juno Barreiros. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado pela presença. Lucas Paixão entrou. Obrigado pela presença aí, galera. Então, são esses sabonetes aqui que eu queria mostrar. Depois eu vou mostrar mais. Tem muitos sabonetes aqui. Agora fala o seu próximo. Bom, eu tenho sabonete pra mostrar, mas eu não vou mostrar sabonete agora, não. Eu vou mostrar uma coisa que eu quero matar você de inveja. Então, deixa eu pegar aqui. Começou, né? Eu vou pegar aqui que eu quero matar você de inveja. Eu quero mostrar a minha pasta esfoliante. Olha aqui, ó. Que bonitinho. Tá vendo? Essa pasta esfoliante é feita com açúcar, sal, aroma de morango e champanhe. Ai, ai. Pra utilizar no corpo, utilizar no rosto, cotovelos e calcanhares. Esse aqui, te digo, dá vontade de comer. Dá muita vontade de comer. Sabe aquele cheiro de chiclete, babalú? Babalú do seu tempo. André, é igualzinho. Eu tenho outro, não me dê um invejo, que eu tenho uma outra coisa aqui que me remeteu ao babalú também. Ih, pai amado. Olha, mas é uma delícia. Que cheiro gostoso, que cheiro gostoso. É esfoliante, gente. Uma delícia, uma delícia mesmo. Vale muito a pena. Agora eu vou começar a fazer com ele, igual eu fiz com a água dinossauro, que eu tava aguardando pra apresentar, né? Agora, babalú, porque ele é pequenino. Se eu uso, tinha acabado com ele pra chegar, só que eu mostro um pote vazio. Tá? Muito gostoso. O cheiro é maravilhoso. Mentira, só uma dúvida. É rosto, cotovelo e calcaia? Isso. Rosto, cotovelo e calcaia. Tá, obrigado. Opa, Renes Fraga-se. Raquel, tudo bom? Vica Pafão. Oi, Vica. Tudo bom? Boa noite, minhas amadas. Segredos de perfumaria. Tudo bom, minha querida Jenny? Boa noite pra vocês. Obrigado pela presença. Boa noite, Jenny. Prazer te ver por aqui. Laurinha, Laura Alves. Boa noite, meu bem. Voltou a rodar aí, então? Tá conseguindo ler, né? Voltou, voltou a rodar. Então você me socorre. Deixa comigo. Então, eu vou continuar na pegada do sabonete. O interessante é que ela traz todo o descritivo do sabonete aqui, que facilita muito a vida de quem compra. Então você compra o sabonete sabendo que ele tem. Esse aqui nem precisaria falar tudo, porque dá pra sentir o cheirinho bem intenso do mel. Muito gostoso. É mel com açafrão. Ele tem manteiga de cupuaçu, óleo vegetal de amêndoas, açafrão, pó de ouro, mel de abelha de flor de laranjeira, que eu sempre falo pra você que é aquele mel que eu mais gosto, né? Inclusive de comer. Eu tô indo a Minas pra comprar esse mel. É sério, é sério. Você sabe. Você viu aqui... Outra pergunta que não quer calar. Você tá com fome? Não, eu comi antes. Porque você só fala em comer hoje. Você quer comer todos os produtos. Olha bem. É pra ilustrar bem o que significa, né? Eu tô desconfiada que você tá com fome. E ele tem a essência do mel, aloe vera e extrato glicólico também. Nossa. Aqui tá a parte de trás dele. Olha que lindo. Olha a cor disso. Assim, ele é mel, né? Muito mel. Nossa. Parece um favo de mel aqui embaixo. Por isso que me lembrou aquele mel que você viu aqui em casa que tem o favo dentro, que eu trago lá de Minas e tal. É aquele cheirinho. É o mel de flor de laranjeira, que tem aquela coisa floral dentro do mel, que eu adoro. Acho mais interessante e mais gostoso que o mel comum. E agora... Opa. Pegando outro. Esse aqui. Ah, parece um bolo, gente. Parece. Eu tenho um bolinho. Depois vocês não querem que eu tenha vontade de comer o negócio, né? Esse aqui é pra proteção e fé. Sabonete de ervas. Base glicerinada, extrato glicólico, aloe vera, ervas. Sálvia, manjericão, alecrim, essência de alecrim, arruda e... opa, luz, por favor. Lauril e mais sete ervas. Eu acho que é aquele negócio que vende, pronto, sete ervas, né? Extrato de sete ervas. Extrato de sete ervas. Esse tem um cheiro de mata, de coisa verde mesmo. Um pouquinho aromático, um pouquinho picante. Eu tenho ele aqui. Muito gostoso. Muito gostoso. Eu queria muito ter uma banheira pra deitar e passar, porque deve ser uma delícia você ficar passando, porque ele tem textura. E ficar ali, né, virando os olhinhos dentro da banheira, porque deve ser muito gostoso. Dá, imagino que sim. Ele é muito gostoso, muito. A apresentação, assim, né, bonitinha essa apresentação, que é linda. Sabonete de ervas. É dourado. Aqui tá batendo um pouco a luz, mas acho que dá pra ler. O problema é que essa câmera, eu coloco ela pra virar. É, o meu também não tá virando, mas acho que dá pra ver. Só pra filmar pra lá e ver, ele não tá virando. Não, o meu não tá virando nem pros vídeos. Não tá virando. Não tô conseguindo virar. E deixa eu te perguntar, já que você falou em banheira, sabonete e... Deixa eu só falar o nome aqui. Não, deixa eu só falar o nome. Esse aqui é sabonete de ervas, tá, Vica? Foi o nome que... Comercial, sabonete de ervas, manjericão, arruda, alecrim e sálvia. É como tá aqui na descrição e toda a pirâmide olfativa aqui atrás, né? A composição do perfume, do sabonete. Olha o costume, o vício. Pois não, pode ir lá agora. Não tem mais nenhum sabonete aí, não? Acabou? Tenho, mas depois. Ah, tá. Então tá, então. Na pegada do sabonete, eu vou falar sobre o meu argila marrom e cinza. É que é esse aqui. Pra galera que quer. É, deixa eu ler aqui o que ele serve. Porque eu tenho aqui tudo bonitinho e anotadinho, tá, gente? Porque eu sou senhora idosa, eu não decoro, tá? Mas eu olho tudo bonitinho. Ele é pro rosto, ok? Aí a turminha que gosta da argila... A argila é realmente rosto, né? Pra pele, faz um bem pra pele danado. E essa aqui é a argila marrom. É cheiroso, é bonito. Espero que o André não sinta vontade de comer ele, tá, gente? Porque ele parece um tabletinho de doce. Sim, mas argila, né? Eu não tô grávido pra ter desejos assim. Não, você pode querer comer ele pela cor, tá vendo? Ele faz aqui, deixa eu... Ai, se eu tirar... Não vou conseguir tirar agora. Mas ele faz aqui uma mudança de cor, tá vendo? Entre o marrom e o cinza. E parece um tabletinho de doce. Eu tô com medo de você hoje. Porque hoje você tá com milão, né? Mas esse aqui é, acredito que no rosto, pra galera ir pra rosto. A argila é sempre muito bem vista. Muito bem recomendada pro rosto. E falando sério agora, né? Eu já usei até algumas argilas no meu rosto. E assim, é bacana. É muito bacana essa proposta. Ô, Ana, você... Você já viu o sabonete olho grego da casa? Ai, você tem aí? Não, não tem. Mas você já viu lá no meu portfólio? Eu vi. Se você tivesse aí, eu ia rachar de inveja. Cláudia, a gente quer o olho grego. A gente quer o olho grego. Eu tinha olho grego. O olho grego é lindo. O olho grego é um espetáculo. É muito bonito. É muito bom. É pra proteção espiritual, proteção da casa. Pra você colocar o... Eles vendem lá em pedra. Você coloca na porta de casa justamente pra... Pra proteção. Pra funcionar como se fosse um espelho rebatendo as energias negativas. E absorvendo as energias positivas. Eu acho muito bonito como símbolo e como significado também que ele tem. Acho muito legal. O olho grego, ele vem em chaveiro, né? Tem muita gente que compra em chaveiro. Até pela beleza dele. A pessoa nem sabe o que significa, né? Compra pela beleza. O olho grego acabou até nas lojas. Tem que fazer mais. Mas, Cláudia, faça mais correndo. Aí você se lembre de nós. Nós, pobres mortais. Que precisamos de um olho grego na nossa vida. É muito bonito. Não só visualmente chama a atenção. Como tem todo esse significado por trás. E o cheiro deve ser maravilhoso. Pelo que eu vi aqui, o cheiro deve ser tudo de bom, né? Deve ser maravilhoso, com certeza. Porque todos os sabonetes dela que nós temos são assim... O seu aí... Eu ainda não fui aí pra fuxicar o seu. Mas eu vou te fazer uma visita. Mas meus são maravilhosos. Ana Cláudia, eu vou esconder tudo. Você não esconde nada não, é um absurdo. Vamos pro próximo? Vamos. Gente, isso aqui, vocês não têm noção. A Yana vai dizer que eu tenho vontade de comer também. Não acredito que você vai querer comer também o bergamota. Tá, mas... Vai, querido? Você tem? Você tem dele? Não, não tenho. Você não sabe o que esse cheiro parece que tá descascando. A bergamota é um cheiro muito natural. Muito natural. Ana Cláudia, eu não tenho. E aí ele fica tirando o ano com a minha cara. Você tá vendo isso? Que situação? Eu queria mesmo é mostrar... Mostra aí na tela. A textura disso aqui. Ó, ele é fofo, gente. E você aperta e solta um líquido, que é o óleo de bergamota. O cheiro é muito evidente, é muito gostoso. É daquelas coisas que você tem até pena de usar, mas você quer usar. Sei. Não sei ficar na dúvida entre usar e comer. Não, mas agora falando sério, é muito bom. Muito prudente. É muito gostoso. Ele tem poder de hidratação, tá? E o pH dele é 5.5 neutro. As áreas indicadas... Acho que esse aqui você pode passar no rosto, no corpo. Me tira dúvida, por favor, Ana Cláudia. Se esse aqui pode usar mesmo rosto e corpo, tá? Mas é assim. Ai, gente, não. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Eu acho que ele já falou umas duas vezes. Eu acabo esquecendo depois. Aromas Nordex. Boa noite, querido. Jean, Jean. Boa noite, Jean. Bem-vindo. A Ana que tá controlando aí, tá dando os boas noites, tá? Edu, esse você não tem, mas você tem o olho grego, tá, seu Edu? Que eu sei que você tem, isso. Então, falando dele, falei da hidratação e a Ana Cláudia confirmou rosto e corpo, tá? Dá pra usar, porque o pH dele é 5.5 neutro. Tranquilo. A 100 criança pode usar, que ela tá colocando aqui. Pra você ver como é... Mas ele tem uma textura mesmo que eu nunca vi. Pra mim é uma coisa inédita que eu fui apresentado aqui. Gostei muito, tá, Ana? Parabéns pelo trabalho que isso aqui tá... Gostei de tudo, mas isso aqui, pelo ineditismo do produto, né? Chama muita atenção. Chama. Eu não tinha conhecido. Bom, vou falar agora. É lindo, né, André? É lindo. Deve estar tirando onda. Vou tirar onda com a tua cara agora, ok? Acho que esse você não tem. Vamos lá. Você tem creme de banho de argila da linha Mulher Maravilha? Esse. Não. Se nem onda com a sua cara. Olha isso. Gente, se vocês pudessem ver, sentir o cheiro desse... Esse trem é bom demais, tá? Bom demais. Gostei demais. O cheiro é absurdo. Olha aqui, olha. Ó. Texturinha. Delícia, ó. E adivinha pra quem quiser... Passa de amendoim. Parece... Olha, o homem tá com fome, gente. Não é possível. Vou dizer pra vocês o pra que que serve. Isso aqui que foi uma coisa que eu adorei. Amei a proposta. Pra usar como drenador de gorduras. Olha bem, gente. Que top. Pra abdômen e demais partes do corpo. Passando uma camada na região e cobrindo com plástico filme apertado. Pra aquecer. Claro, pra derretendo essas gorduras, né? Procedimento usado em estética. Gente, realmente... Olha, esse eu já usei, né? Pra derreter minhas gorduras. Porque, assim, de vez em quando eu tenho um ataque de André Vasconcelos e fico comilona como ele, sabe? Mas é só de vez em quando. Esse eu usei. Esse eu usei de verdade. Não, não puxa não. Joga só na minha foto. É uma delícia. E drena, assim. Até quando a gente tá inchada. Mulher tem. Homem também. Às vezes fica inchado. Gente, é muito gostoso. Muito bacana fazer. Ah, é que o pessoal tem preguiça. Eu confesso que às vezes eu tô cansada, sento preguiça também. Mas vale a pena fazer. Vale a pena fazer porque te desincha, sim. Além do que, você vai ficar cheirosa, cheiroso. Muito bom. Muito gostoso desse produto aqui. Muito bacana. É uma proposta muito interessante. E também um diferencial na casa. E tá com a Mulher Maravilha. Homens também podem usar? Porque nós também temos uma adiposidade. Vocês também podem ficar maravilhosos, né? Drenados. A gente não quer uma coisa assim, meio inchada. A gente gosta de homens bonitos, elegantes, cheirosos, apresentáveis. Esse aqui vai ficar bem. Fica bem. Fica bom. Tô precisando também pra passar. Mas era aquele empréstimo só de te emprestar e me devolve. Ah, aí não vale. Conte os perfumes entrou. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Cuidado pra não comer. Não, eu comi umas esfirras antes aí. Mas assim, eu saio da live e como de novo. Eu como um pouquinho antes e um pouquinho depois. Eu tenho muito desgaste físico aqui, gente. Vocês não têm noção. Come, não dorme. Não dorme. Gaste, desgaste. Come, não dorme. Come, não dorme. Meu metabolismo é muito acelerado. E agora, vou sair do sabonete e entrar aqui no home spray, também de bergamota, também com o mesmo toque natural. Uma graça a ele. Olha que legal. Só se diminuiu. Segura pela tampa, não cai. Cacau. Bacana, apresentação legal. Opa, a tampa não cai porque também prende bem pra caramba. Bom, vou dar uma borrifada aqui. O ventilador trouxe para os meus olhos. Normal. Sempre acontece com a gente. Temporariamente cego. Gente, é muito gostoso. Realmente é igual o sabonete. Ele é indicado pra lugares... Tudo que é cítrico é indicado pra lugares de refeição. Uma sala de jantar. Até dentro da própria cozinha, é claro, resguardando os alimentos. Você não vai jogar. Porque ele estimula essa coisa da alimentação e tudo. E eu tô aqui já muito estimulado, inclusive. Salivando. Extremamente estimulado. Mas assim, ele é indicado pra essas áreas de refeição. E o cheiro é muito gostoso. Se eu tivesse uma loja física, eu ia gostar de ter esse cheiro também. Independente de ser uma loja de produtos. Não ser de alimentação. Porque eu acho que é aquele cheiro que você chega e fala... Aquela sensação de bem-estar. É muito gostoso. É refrescante. Bem cítrico. Tal. Levinho. Não o cheiro que agride. E embalagem muito legal. Gostei. Gostei da embalagem. Gostei muito bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa descrita aqui. É difusor de aromas em spray. Home spray, né? Muito legal. Gostei muito de conhecer também. E já dei um desfalque também. Não é só você que dá desfalque. Depois vem o que eu ia falar. Depois vem o que eu dou desfalque, tá vendo? Mônica Roseto. Boa noite, lindíssima. Eu sou sua fã, tá? Carteirinha, assim. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. A gente tem que testar, né? Então, eu testei bem. Próximo, Aninha. Ficou bonitinho aqui. Próximo. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu vou falar agora. Vou falar aqui sobre o sabonete. Sabonete vegano, amora e hibisco. Eu acho esse sabonete lindíssimo. A proposta dele, vamos ler. A senhora idosa não vai lembrar, com certeza. Mas eu vou dizer. Onde todos os ingredientes são de origem vegetal. Nada animal nos aromas de hibisco e amora. Bom, gente. Ele tem na composição amora e hibisco. Base glicerina vegetal. Extrato glicólico de amêndoas. Pó de hibisco. Essência de amora. Corante natural. Hibisco desidratado. Cristais de granada. Manteiga de maracujá. Laurinho vegetal. Esse bonitinho aqui. Esse aqui eu estou com pena de abrir. Olha só. Olha que bonitinho. É lindo. Está vendo? Eu gosto dessa textura. Adoro. Que lindo. A cor dele é linda. É uma cor, assim, uma mescla de um roxo. Lindo, lindo, lindo. Esse branco aqui. Um espetáculo. O cheiro. Se vocês puderem sentir o cheiro. O cheiro é uma delícia. É um cheiro adocicado da amora. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Muito bonito. Muito bonito esse sabonete dela. Muito bom. Vamos falar de um perfuminho agora? Vamos. Quer falar de perfuminho? O romo da prosa. De sabonetinhos para perfuminhos. Vamos mudar a prosa. Vamos mudar a prosa desse romo. Vamos lá. O que você quer falar agora? Esse aqui também já deu um desfalque, né? Acho que eu estava com ela de frente. O Opsha, que é um grito, um bravo, um olé, um grito de incentivo cigano. É uma fragrância para o povo cigano. Como eu disse no início da live, eles têm essa pegada holística, espiritualista. Então, traz aí uns elementos bem florais, quentes, um pouquinho de canela, tem um toque sensual. Vou borrifar aqui agora. Opa, o vento levou para lá. Não, jogou nos meus olhos. E tem um quê aromático, um quê de alguma coisa condimentada, além da canela, que eu sinto aqui. Eu não sei descrever ao certo. Eu não consegui achar a pirâmide do perfume nem nada. Mas, ao meu entendimento aqui, ao meu olfato, ele tem muitas coisas. Esse é um floral, um floral quente, seduzente, como costumo falar, sensual. Um toque aromático. Ele difunde bem, no primeiro momento, mas ele acalma. E continua quente na minha pele, pelo menos, continua quente, caliente. E uma fixação boa, em torno de seis horas, passando um pouco. Ele fixa bem e ele projeta moderadamente, ali em torno de uma hora. A apresentação dele de novo, tá? Acho que é 50 ml, 50 ml. Vem com essa flor aqui, decorando com os cristais aqui. Tem uma cor muito bonita. Eu amo vermelho. Bom, nem precisava dizer que eu amo vermelho, né? Ela mandou a pirâmide. Canela, baunilha, vinho, cabernet. Vinho, cabernet. É por isso que essa coisa quase de quentão, né? É a canela com vinho, então. Mas eu sinto alguma coisa floral também. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Rosas da Marceno e Romano. Eu adoro, tá certo. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado. Obrigado. Então, tá aí a composição completa. E gostei muito, tá? E o tom de vermelho do perfume traduz o que é o perfume. Quente, sensual, rodar, não a baiana, rodar a cigana. Olha, perigosa. Aquela coisa olé, sabe? Olé. Isso. Muito legal. Optia o nome. A Saudação Cigana. Bacana. Bacana, né? Muito bacana. Eu gosto, assim, que acontece. A gente sair do tradicional, né? Mostrar coisas diferentes, fazer coisas diferentes, eu gosto dessa proposta. Muito. Sim, 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 sim. Bom, vamos continuar na pegada dos perfumes? Então, eu vou mostrar o que eu tenho aqui, que eu resenhei. Tá lá no YouTube, tá, gente? A resenha dele completinha. Provavelmente a idosa não vai lembrar da pirâmide. A Cláudia me passou, tá? Mas a idosa... Ah, não tô no celular. E agora eu tô no celular. Mas eu vou passar as minhas. Não rir, não. Não rir, não. É o que me resta. O que me resta é que se conforma, que dói menos. Então, eu vou aqui, gente. Esse é o Maris de Emanjá, aqui. Deixa eu botar esse pituchinho pra cá. Eu vi lá no... Você viu, né? Viu. Esse aqui, prende bem sim, tá? Você falou assim, aquela hora, tampa prende bem. Acho que de todos prende, fica aqui, ó. Prende muito bem. Ela faz um clique. Tem um clique. Ela faz um clique. É, é difícil abrir. Gente, esse perfume... Vou rifar do top aqui, ó. Vamos lá, vou rifar. Esse perfume, diferente do que eu esperava, Obrigada, Cláudia. Brisa do mar, oceanos, algas e alfazenas. Diferente... Meu preferido, é o preferido de Carmo. Carmo tá doido pra me levar ele. Veja bem que situação. Eu esperava aquele perfume que fosse assim, me dar um tapa. De fato, eu esperava. Mas quando eu usei, eu usei ele bastante pra poder resenhar, pra poder passar. Até competindo com o Carmo, né? Que o Carmo resolveu também usar junto comigo. Que perfume confortável. Que perfume gostoso. Ele, assim... Sabe aquele perfume? É como se fosse um cuti-cuti, um apertinho, mas não uma abração de urso. Mas a cor dele transmite essa tranquilidade, né? Transmite. É um conforto, uma paz. Ele é um perfume que você pode usar pra dormir. Assim, não vai te incomodar. Eu não uso pra dormir. Eu uso até pra sair, se for o caso de trabalhar. Como eu coloquei no vídeo. Que não vai incomodar seu amiguinho de jeito nenhum. Senti, sim, que a Cláudia tinha colocado pra mim na alfazema. No vídeo eu até falei, ah, é lavanda. Deve se aproximar, vale a alfazema. Tudo a mesma coisa que ele. Mas eu senti, assim, essa lavanda. Eu falei, bom, é errado, mas eu tô certa. Ele tem, assim, no meu olfato, essa coisa desse conforto gostoso. Esse cheiro gostoso. Muito agradável. Que te remete, sim, a uma coisa de mar. Porque isso é uma percepção minha, tá, gente? Bem particular minha, tá? O azul me remete a paz. Por isso que eu gosto tanto da cor azul. Conto. Tá? Então, se o cheiro, esse cheiro em si, ele me remete a paz. Porque o cheiro é suave, o cheiro é agradável. E veio nessa minha tonalidade que eu amo. Que é esse azul lindíssimo aqui. Nesse vidrinho gostoso, geladinho. É um perfume, assim. Não vou dizer que é perfumão, perfumácio. Que aí a galera interpreta como perfume mulherão. Mas é um perfumão, perfumácio numa outra proposta. Na proposta do conforto, do aconchego. Ele faz muito bom, muito bonito. O Mares de Emanjá. Tá bom? Beleza. Ele traz. Esse azul é aquela coisa de tranquilidade. Que passa. Inclusive, vou falar de um aqui. Que é azul também nesse tom. E eu queria compartilhar uma coisa que não ia nem falar na live e tal. Mas foi uma experiência pessoal minha com o produto da Cacau. Eu hoje acordei com muita dor no pé. Uma dor crônica que eu tenho. Que ela tinha sumido já há 20 dias que eu não sentia. É na parte de cima do pé. E às vezes me impossibilita de andar. A posição que eu fico sentado aqui. Essa semana foi uma semana puxada. E eu saí da live ontem sentindo uma fisgadinha. E passou a noite. Eu amanheci muito mal. Aí eu conversando com a Ana. Fazendo aqui meus resumos. Fazendo meus textos. Sentado aqui de novo. Porque a gente tem que trabalhar e escrever sentado na mesa. Eu falei. Ana, eu vou fazer um escaldapé. Peguei sal grosso. Peguei uma bacia especial que eu tenho. Que é só para colocar os pés. Coloquei sal grosso. Peguei tanto óptica que eu já mostrei. E borrifei no sal grosso. Peguei o mata de Oxóssi. Borrifei também. Eu falei. Eu vou pecar pelo excesso. Nunca pela falta. E coloquei água quente. Primeiro que o cheiro que subiu. O cheiro parece que já me deu uma aliviada. Já me deu uma coisa. Ai, vamos lá. E quando eu coloquei o pé. Eu comecei. Aí eu produzi. Aí eu comecei a produzir. Fazer as coisas com o pé. Dentro dessa imersão. Eu não sei se pode. Eu não sei se não pode. Eu sei que eu fiz. E eu sei que deu certo. Então, assim. Quando a gente faz uma coisa diferente da proposta. Se dá certo. Eu acho que é legal a gente compartilhar também. Não manchou meus pés. Não ficaram manchados. Não coceira. Nada. Nenhuma reação alérgica. A nenhum produto que eu usei. E eu usei todos. Já tem um tempão que a Cacau está aqui. A gente fazendo os testes. Esperando. Não usamos mais. Por causa. Tinha que mostrar aqui na live. Senão. Então, eu queria participar disso aí. Para o pessoal que eu fiz. Que foi. Foi bem legal. Foi uma experiência muito bacana minha. Muito bacana. Eu quero escrever aqui. Claro que pode. Energia de cura. Bacana. Isso. 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 E foi muito bom. O sal grosso. Ele desmanchou na água. Meus pés ficaram parecendo uma seda. Menina. Pé de moça. Pé de moça. E olha que. Para botar esse 44 aqui. Igual pé de moça. Dá trabalho. Não é assim da noite para o dia. E ficou. Uma textura. Ó. Espetáculo. Mas aí foi bem legal. Foi uma. Uma coisa que eu fiz. Que deu muito certo. E se alguém quiser fazer aí. Eu acho que vale a pena testar. Foi intuído. Intuído. E deu muito certo. Olha isso. Sônia. É. Eu estou vendo. Que você tem sido generosa. Igual eu. Por isso que eu falei de você. Eu nem. Você nem tinha me falado nada. Eu já tinha usado tanto também. Usei. Usei bastante. Esse aqui é outro perfume. É o Mata Jochoss. Ele tem uma composição tão natural. Que você parece que vê. Parece que o vidro ficou verde. Não é só o vidro. Você vê. Como se fosse oleoso. A mistura. Ela continua. Transitando aqui dentro. Quando você vira o frasco. É muito interessante. É muito natural. Agora vamos. Cheiro. Deixa eu pegar a fita. Essa está usada. Essa está virgem. Para lá. Porque o vento está para cá. Não está dando barulho de vento. No microfone não. Não, não está não. Esse é um herbal forte. É um herbal fresco. Potente. Já na saída. Muito marcante. Tem algo levemente amadeirado nele. Que eu sinto. Ou alguma coisa de pátio livre. Tiver raiz amassada. Sabe que você fica com cheiro na mão. Tem essa coisa. Folhas de mato. Quando você vai fazer banhos. De terapêuticos. Que você pega na mata mesmo. Aquelas flores. Faz a infusão. A minha mãe é a raiz de fazer essas coisas. Fica com cheiro. Pois é. Estou falando isso que eu lembrei da minha mãe também. Cascas de folhas. Coco. Dá para sentir um toque de coco. E floresta. A floresta deve ser um acorde. Segredos de cacau. Flor. Ela não conta os segredos. Mas tem alguma coisa amadeirada ou de raiz nele? Só. Não precisa falar o que é. Só diz se tem, por favor. Ele está dizendo que fixa horrores nele. Pois é. Eu ia chegar lá. Além dele ter uma difusão de pegar um ambiente. Ele sai para a guerra. Ele entra na mata da morte sem temer o Egun. E sem temer a própria morte. É aquele perfume de chegar chegando. Fundo cedro. A Cacau respondeu. A Cláudia respondeu. Fundo cedro. É muito gostoso. É diferente também. Eu gosto porque assim. A gente está pegando perfumes de marcas até famosas. E sente cheiro de perfumes importados. De mais do mesmo. E aqui eu sinto cheiros que a gente não tem contato. que são diferentes. Por mais que tenha um cheiro muito característico de folha amassada. E ela falou no coco. Agora realmente tem o cheiro do coco aqui. Coco fruta. E ficou na minha mão, inclusive. É muito gostoso. Então, mata geoxosse. Muito legal. Apresentação. Esse verde. Maravilhoso. Também em 50 ml. Acelido também esse verde. Muito legal, né? Próxima linha. Próxima linha das cores, né? Aninha, a gente está indo para uma hora. Já? Nossa! Sério? Que susto. Mas agora o Instagram está deixando passar um pouquinho. Não tem problema, não. Ele não vai derrubar a gente. Então, vamos falar agora? Eu tenho agora para falar? O que você tem aí para falar? Me fala. Eu tenho para falar os perfumes Rolon. Eu também. Então, vamos lá. Ambos falaremos deles. Qual que você vai falar primeiro? Eu vou falar do motivação e alegria. Você tem aí? Motivação e alegria. É, a minha milagre está estourando, gente. Mas eu dou a minha palavra que é motivação e alegria que está escrito aqui. É, vem escrito motivação e alegria. Vamos lá. Isso, motivação e alegria. Eu gostei dele. Se você teve a mesma percepção que eu. Eu senti ele assim. Ele abre com cítrico. Para mim, eu senti ele assim. Com cítrico, uma laranja, uma tangerina. Ele me fez lembrar aquela bala fine. Aí depois, tipo, vamos lá, com os dez minutinhos, ele me remeteu direto para a bala fine aros de morango. Aros de morango da fine, ela é doce morango, mas ela tem um azedinho, que é uma delícia. Achei ele assim, frutal, mas me parece assim. Eu senti ele como se tivesse alguma especiaria, alguma erva. Mas eu não saberia te dizer qual. Ó, esse cheiro de laranja, imediatamente, casca de laranja. Casca de laranja. Casca de laranja. Sinto imediatamente nele. Obergamota. Eu, na hora que eu senti, eu tive a sensação de babalú de morango. Aí, depois do babalú de morango, veio a coisa cítrica e abraçou esse babalú de morango. Aí ficou azedinho. Aí me lembrou aquela bala da infância, azedinho doce, que era em formato de morango. Que era bem azedinho. Olha eu falando de comida, mas é a referência, gente. Perfumaria, a gente associa a comidas, muitas vezes. E quando seca? Quando seca, Ana, quarta série primária, borracha, aquela borracha de cheirinho de morango. Eu lembro daquela borracha. A secagem dele me lembrou muito aquela borracha de morango do tempo de escola. Nossa, eu viajei. Eu falei, nossa, que gostoso. É muito gostoso mesmo. Não, eu fui desgraçado. Comigo ele me inverteu. Eu senti de cara a casca de laranja. E depois ele me jogou, sim, no morango. Mas nesse aros de morango. Porque o aros de morango da Fini, então é o que faz a propaganda da Fini, tem que ter, né? Ele é azedinho. Ela é azedinha, bem azedinha. Ele é docinho, mas ele tem aquele azedinho. É uma delícia ele. Foi isso que ele fez comigo. Ele abriu nessa casca de laranja e me jogou nesse aros de morango da Fini. É, e eu lembrei do Babaloo por quê? Você mastiga e ele não é azedinho. Mas quando rompe, que vem aquele líquido de dentro do Babaloo, aí vem o azedinho. O azedinho, é isso. Ele não rompe azedinho, ele rompe doce. Vem na minha pele doce e de repente vem o azedinho. Ou de uma bergamota ou de uma laranja. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Muito gostoso. Eu também gostei muito dele. E ele move a energia da motivação, da alegria. Para quando você está down, acorda assim, sem vontade, você toma um banho, passa esse menino aqui. A embalagem, inclusive, para você levar dentro da Necessaire ou na bolsa para o trabalho. Muito prático essa embalagem assim. Muito prático. Passa no pulso, passa aqui na junção do braço. Isso. Que ele vai projetar mais. Atrás da orelha. E ele dá uma esquentadinha. Não chega a ser uma esquentada. Uma esquentadinha. Eu acho que tem um pouquinho de canela. Não sei se você vê aí no céu também. Está vendo umas coisinhas que fica passeando dentro dele? Sim, é porque é matéria-prima natural e ele é mais oleoso. Isso me chama a atenção. Eu adoro isso. Eu fico olhando para isso horas. Ele é oleoso. Ele tem uma concentração forte. Ele não é simplesmente um eau de toalé, um parfum. Parece um extrato, alguma coisa assim. Um óleo essencial que você passa e o cheiro fica muito gostoso. Próximo. Cheiro de infância. É isso mesmo, Vika. Cheiro de infância. Acho que por isso que ele traz para você essa coisa da alegria. Te traz esse cheiro de infância. Ah lá, bergamota e muitos óleos. Bergamota é muito curiosa. Eu estou certo. Eu estou certo. Meu nariz está bom, menina. Vamos ao Próximo? Vai você. Pegar um. Vamos lá. Cheirinho de bebê. Sabe criança recém-nascida? O que criança recém-nascida te passa? Ainda mais quando está dormindo. Porque criança é bom assim. Quando está dormindo, quando não botou nem o dentinho. É criança que está dormindo. E quando não botou o dentinho. E não aprendeu a falar. Aí criança é uma maravilha. Te passa paz e tranquilidade. E exatamente isso que esse cheiro me passou. É um cheiro de bebê, gente. Bebê quando toma banho. Que vem para o colo da gente limpinho. É a coisa mais gostosa do mundo, né? E te dá uma sensação realmente de paz. É um cheirinho mais docinho. Não é um doce exagerado. Doce equilibrado. Um doce que eu acho que não incomodaria nem mesmo se você passasse num bebê. Porque é um cheirinho bem suave. Muito suave. Ele é muito suave. Eu senti nele. Sabe o que eu senti nele? Uma rosa. Uma rosa branca. Como se ele fosse um floralzinho branco. Muito aconchegante. Muito suavezinho. Gostoso. Foi o que eu senti nele. Eu senti um floral aquoso. Olha. Será? Vamos ver o que a Cláudia vai falar. Eu gostei dele. Mas a percepção que eu tenho é essa. É daquelas coisas de cheirinho de bebê. Brisa do mar. Brisa do mar. Com água de pitanga. Com água de pitanga. Agora eu vou achar essa pitanga aqui. Agora a gente vai ter que lutar para achar essa pitanga. Mas, gente. Ele é uma delícia. Ele é uma delícia. Ele é muito confortável. Muito gostosinho. O Brisa do mar você pode até ligar, né? Pelo azul dele e tudo. A pitanga me pegou de surpresa aqui. Não. Ele já me ganha pela cor. Só pela cor ele já vai. Eu já fico aqui apaixonadinha por ele. Aqui fiz até minhas unhas azuis em homenagem. Tudo azul que a Cacau tem, tá, Cláudia? Em homenagem à sua casa. Adorei. Ó, excelente para colocar antes de dormir, tá? Não parece mesmo, não. A Cacau está falando. Nem parece mesmo, não. Não parece mesmo, não. É muito confortável. Ele é muito gostoso. Muito. Ótimo para você chegar e botar antes de ir para o berço. Gostei muito também. Próximo. Agora fala você. Próximo. Vamos de proteção e fé? Ô. Vamos, a gente está precisando, hein? Ô. Ai, Pai Amado. Essa cor é linda. Proteção e fé, está aqui. Esse degradê. O meu proteção e fé é mais para o azul, que interessante. Olha aqui. Sim. Ele é uma delícia. Eu, vamos lá, o que eu senti nele? Eu senti... É o fantástico mundo de Ana, tá? Claudio. Eu senti nele, assim, uma lavanda incensada. Ele tem uma pegada de incenso na minha percepção, tá? Um cheiro de limpeza. Sabe aquele cheiro... Eu sei que muita gente vai falar que não gosta desse tipo de cheiro, mas, gente, existem casos e casos quando o cheiro se comporta de formas e formas, dependendo de como ele foi desenvolvido pela casa que está fazendo. Ele tem aquele cheiro de sabão em pó, aquele sabão gostoso em pó, limpo, de limpeza. Foi o que eu senti nele. E senti ele muito confortável, tá? Muito confortável. Olha, eu passo e repasso ele. Achei muito gostoso. Agora, tem uma pegada incensada aqui, sim, no meu olfato, tá? Não saberia te dizer o quê, mas, sabe, aquele cheiro de incenso mesmo, quando aquele incenso... Mas não aqueles incensos pesados, não. Existem incensos e incensos. O meu não adianta. O meu é azul. É. Eu acho que a cor do sabão... Não, a cor é do frasco, tá? Não é do líquido. É. O meu é proteção e fé, não é? Proteção e fé, sim. Então, é o mesmo. Vem 10 ml, é rolon, tá, gente? Deixa eu mostrar aqui. É rolon, né? Tem uma pilha. É rolon, tá, gente? E não precisa passar muito, tá? Porque... Não. Em pontos estratégicos, ele difunde. Ele difunde bem. É uma delícia. Eu gostei muito dele. Muito, muito, muito. É, pra mim, ele tem um toque de lavanda com alguma coisa herbal junto. Gostosa. Também traz essa coisa de tranquilidade ao mesmo tempo. Ó. Calma. Esse filme dele de incenso é uma delícia. Eu sou apaixonada por incenso, né, galera? Já falei aqui algumas vezes, em algumas lágrimas, eu sou uma pessoa que gosta muito de incenso. O incenso eu não sinto. Eu sinto algo esfumaçado nele quando já tá num período, já praticamente indo embora. Não, eu sinto de cara. Da secagem. Assim que você aplica. Assim que você aplica, eu sinto esse incenso. Imediatamente. Gostoso. Muito bom. Muito bom. Conte perfumes, minha lindona. Mirra. Morra. Mirra. É mirra. É mirra. Interessante. É mirra. A Cláudia tá falando ali. Agora, quem vai? Você? Vai lá. Gratidão. Já pra agradecer também a Cacau Flor Aromas por ter enviado pra gente, confiado aí no nosso trabalho. Vou encerrar aqui com gratidão. Eu não posso encerrar com gratidão. Vou ter que encerrar com outra. Então, faça as gratidões, que gratidão eu não tenho. Olha, eu vou dar um conselho pra marca, se eu puder dar, se me for permitido. Cria um de borrifador desse aqui, um cheiro desse aqui de borrifador, porque seria um perfumaço pro verão. É um cítrico muito gostoso, um cítrico aromático, vibrante, aceso, alegre. Ele traz muitas percepções. Ele tem uma potência de saída e ficou na minha pele também bastante tempo. Talvez tenha sido o que ficou mais tempo na minha pele projetando. Mesmo? Tem um cheiro muito gostoso, muito gostoso mesmo. O cítrico dele é um cítrico azedinho, que faz salivar, claro, que senão não seria eu. E que quando seca, vai ganhando ali um aspecto mais aromático, alguma coisa condimentada. Esperança com coros, um blend. Um blend. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Parabéns à marca e gratidão à marca. Mostrando aqui a cor também, né? Olha isso, gente. Lilo. Lilo ele. Tom vermelho passando por laranja e o amarelo do fraco. Parece uma chama de fogo. Isso, exatamente. Mas não me aqueceu. Ele é solar. É um perfume solar vibrante, mas ele não me aqueceu. Muito pelo contrário, achei muito refrescante, muito revigorante. Achei a palavra, revigorante. Que bom. Vamos lá. Eu vou falar agora sobre o meu sonho e encanto. Olha, que bonitinho. Olha a cor dele, como é bonito. Eu estava curioso. São sete, tá, pessoal? São sete. Eu tenho quatro aqui. Ana, tem mais esse aí. Eu tenho quatro aqui. Esse é o sonho e o encanto. E o que eu percebi nesse sonho? Ele abre com o cheiro de pêssego em calda. Gente, Cláudia, pelo amor de Deus, me diz. Esse perfume tem que ter um pêssego. Porque senão eu estou pirada, eu estou surtada. Um pêssego em calda. Doce, gostoso, suculento. Uma delícia. Agora eu atrevo aquele com o meu perfume. Uma delícia, uma delícia, uma delícia. Eu diria até que ele é um gormão. De tão gostoso que ele é. De tão que, assim, a gente está vivo com o cheiro dele. Ele é muito gostoso. E aí, depois, ele desse pêssego doce gostoso, ele traz colos e primavera. Ai, é um segredo. Ele traz... Ele vai lá no azedinho. Sabe aquele azedinho gostosinho da bala do doce? Ele vai nesse azedinho. Ele é muito docinho. Ele é muito gostoso. Ele me trouxe essa sensação muito boa, muito boa desse pêssego em calda. Dessa coisa gostosa mesmo. Uma delícia esse perfume. Esse é engraçado. Vamos lá, falar dos nossos preferidos. Foi o que eu mais gostei. Sonho em caldo. Ó, bonitinho. Tá aqui a corzinha dele lindinha. Muito gostoso. E também aconselho você, Cláudia. Faz um grande pra gente se borrifar todo pra gente ser feliz. Boa noite, pessoal que tá chegando aí. O Austin, boa noite. Boa noite, o Austin. Capsabas clássicas, boa noite. Boa noite, gente. Pessoal que tá chegando agora, a live tá terminando, mas a gente vai salvar. E eu pretendo jogar também lá, sair tudo direitinho lá no YouTube. É outro pessoal que assiste também no YouTube, né? Que às vezes não teve tempo de assistir aqui. Prefere assistir no YouTube que vê na televisão. Então, é sempre legal levar pra lá também. Claro que a gente tá anotando. Anotado. Olha, se ela fosse anotar tudo que a gente falou, ela ia ter um pouco de falo infinito. O que a gente falou é que a gente pediu. Infinito. Mas, é a nossa maneira de expressar aí a gratidão. É a maneira da gente expressar a nossa gratidão aí por ter enviado, por ter confiado aí no projeto, né? Por dentro da marca, confiado em mim, na Ana, claro. E gostamos muito de tudo. Parabéns pela marca, parabéns pelos produtos. E é conterrânea aqui do Rio de Janeiro. Esqueci de falar isso. É uma empresa aqui do Rio de Janeiro. Então, da Ilha do Governador. Pertinho, né? É, pertinho. Quem sabe um dia, né? Quando inaugurar aí a loja física e tudo. Porque vai realizar esse sonho, com certeza. O projeto futuro dela. Com certeza, com certeza vai realizar. E a gente vai visitar. Sim. E fazer um vlog, né? Vlog. Um vlog. Um vlog. A gente deve ir pra cá no vlog. Isso aí. Então, eu saio desse vlog. Quem sabe com a Cacau. Vai ser maravilhoso. Não. Se pudesse, faria com todas, né? Mas a gente tá com essa situação aí fora. Que não deixa a gente sair. Sair de máscara pra sentir cheiros. É uma coisa estranha. Mas logo, logo isso vai acabar. Eu já vou estar vacinado mês que vem. Que eu já sou idoso mesmo. Então, já vou estar vacinado. Vou me expor de máscara. Vai ter essa sorte. Vai ter essa sorte. E a gente vai poder fazer esse vlog nosso aí. Bacana. Isso. Vamos tomar um café. Se Deus quiser. Então, vamos ter muito tempo de vida aí pra comemorar. E tudo isso vai ser história nas nossas vidas. Tá bom? Amém. A gente vai olhar e isso vai ser passado. Ai, Calde. Adoro café. Adoro café. Sou a louca do café. Pior que é. Faz um sabonete de café pra ela. Eu estou na casa dele já falando assim. Tem café? Ou então ele já fala. Tem café. Faz um sabonete de café pra você. Olha. A ideia. Maravilhoso. Maravilhoso. Sabonete de café é ser tudo. Opa. Então, suas considerações finais. Pra gente poder terminar a live. Fala aí. Fala do seu canal. As considerações finais, gente. Eu sempre gosto de agradecer. Antes de qualquer coisa. Agradeço a marca. A Cacau. Que foi maravilhosa. Foi a marca que a gente conheceu. Com uma pegada diferente. Com uma perfumaria diferente. E, assim, eu gostei muito de fazer. Gostei muito de sentir, de conhecer. Então, agradeço muito, Cláudia. A sua confiança. Agradeço sempre o meu queridíssimo. Que eu gasto ele. Mas ele sabe que eu amo. O André. Que a gente tá fazendo esse trabalho aí juntos. E que eu gosto tanto. Olha. Não se enche não. Que eu já já te derrubo. Mas é maravilhoso. Eu sempre gosto muito de agradecer. Agradeço a todos que entraram aqui. Os que eu chamei. Vieram. Eu sempre muito... Eu chamo. Aparece nas lives. Eu agradeço muito a vocês. Todo mundo que esteve aí. Interagiu com a gente. E, bom. Vou chamar. Você aproveitar. Convidar vocês. Pra vir conhecer o meu canal lá no YouTube. No Mexerinhos de Mimos. Aproveite e se inscreve lá. Eu tô em busca dos meus 500. Gente, vocês não acreditam que eu ainda tô em busca dos meus 500? Tá encantado aquele negócio lá. Mas tudo bem. Faz parte. E agradeço muito. Agradeço a Deus por tudo que a gente tem tido. A saúde e tudo mais. A gente tá aí na luta. E a gente ainda consegue brincar. Isso aí. Importante a gente manter o ânimo. Manter essa vontade da gente provar cada vez mais coisas novas. Trazer coisas novas. Pra sair do lugar comum também. A perfumaria tem espaço pra todo mundo. Com certeza. Uma boa noite. Boa noite, Ana. Muito obrigado mais uma vez. Cacau Flor. Minha linda. Muito obrigado. Obrigado de coração. Eu tenho que passar o cupom. Cupom perfumado. Tá 10%. Minuto perfumado dá 10% de desconto. E tem o cupom da Ana que é o Mimos. Também dá 10% de desconto. Ad Eternum. Segundo a marca. Então, podem passar lá. Sendo que, acabou a live agora, os dois primeiros vão ganhar brindes da marca. O sabonete jelly de bergamota, que eu mostrei aqui maravilhoso. E um aromatizador afrandesíaco de ambiente. Opa! Olha, eu vou confirmar o nome do meu cupom direitinho com a Cláudia e aí eu faço uma postagem. Eu faço uma postagem no meu histórico, tá gente? Direitinho no meu cupom. Isso aí. Eu também vou fazer uma postagem logo após a live. Inclusive com a foto dos produtos. Vou passar as fotos para a Ana também, para ela fazer. Tá bom, galera? Muito obrigado. E deixa eu agradecer a Paulinha aí, Paulinha, esse seu comentário. Que os anjos digam amém. Tá, Paulinha? Da dorada e cheirosa. Muito obrigada. Gente, muito obrigado aí pela participação, por estar aqui mais uma vez com a gente. E até daqui a 15 dias. Verdade. Não é isso? Um beijo a todos. Continue se cuidando e se perfumando, se ensaboando, se limpando, tomando banho. Tudo de bom, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo. Beijinho, Ana. Beijo, querido. Tchau, tchau. Obrigado.